Fala, meus lindos! Como é que vocês estão, meus amores? Hoje é uma live muito especial, tô ficando velha, olha eu com a boina aqui, olha eu com a boina na foto e na live, tô ficando velha, né? Fiz um jantarzinho aqui com a minha mãe, minha tia, coisa simples mesmo, nós aqui, fiz um bolinho, fiz brigadeiro, tá? Coca-Cola e vou mostrar aqui pra vocês e queria comemorar com vocês também, né? Falei que ela tá bêbora, acabei que eu não tô bêbora não, gente, eu tomei um copo de cerveja e às vezes eu fico bêbora, um copo de cerveja, mas hoje fiquei não, acho que eu comi tanto, acabou que eu comi tanto, depois eu comi doce, né? Aí não fiquei, tô tonta, né? Mas não tô bêbora, achei que eu ia tá bêbora na live, mas é isso aí, deixa eu dar um oi pra vocês, como é que vocês estão, meus amores? Ontem não pude fazer a live porque 10 minutos antes da live, a minha internet caiu, liguei pra operadora e eles falaram assim, não, amanhã até as 4 da tarde voltou, aí hoje voltou, mas era umas 10 e 40 da manhã, voltou até antes e hoje eu tô podendo fazer live com vocês, foi uma manutenção no meu bairro, gente, tantos bairros em Colatina foi no meu bairro aqui, mas é isso aí, tudo bem, tranquilo, então vamos fazer a live, chamei a galera, vamos ver se alguém vai conseguir vir, né? Porque tem live também em outros canais e tudo, mas eu quis fazer hoje porque hoje é o meu nível, né? Estou um pouquinho triste porque parece que no meu cinema ia vir o documentário do Superman, não veio essa semana, não sei se vai vir semana que vem, eu espero muito que venha, porque eu ia amanhã com a minha mãe, mas não veio, eu já tô pé da vida porque eu não sei se vai vir, esse é o negócio, eu não sei se vai vir. Ah, peraí, temos convidados, peraí, já temos um convidado já, Fala Flag! E aí, Luana, parabéns, hein? Parabéns! Muitos anos de vida, que Deus abençoe sempre a sua vida, com muita saúde, com muita prosperidade, passando aqui pra te dar os parabéns e participar da live, tava devendo faz um tempinho já. É, tenho tempo mesmo, tenho tempo mesmo, né? E manda o link do seu canal aí que você me ajuda, se você me adianta, porque depois eu coloco na descrição os canais que faz para dar live, depois eu coloco. Não, tranquilo, quem quiser conhecer lá Nerds Barbados. Isso, conhece lá, de pessoal da Liga Nerdó, se você gosta do meu canal, você vai gostar do canal dessa galera, porque tudo, né? Tudo fala mal de lacração, né, Flag? Ah, sim, a nossa vinheta é justamente o André com o Milton Militante, falando, é um bando de barbado, falando de lacração. O Milton Militante é maravilhoso! Maravilhoso! Tem que ter uns mais convidados! Boa noite para o chat também, tá todo mundo aí, olha aí. Parabéns! Parabéns! Feliz aniversário! Deus te abençoe, abençoe sua vida sempre, que o Espírito Santo de Deus te cubra de bênção nesse dia, tá bom? Ah, eu vou chorar aqui, que que é isso? Vocês falam muito bonito, gente? Vocês falam muito bonito. Obrigada, obrigada pela presença de vocês. Fazer essa live aqui, gente, a gente lendo comentários, falando besteira, falando mal de lacração, falando mal de acolite, olha que delícia! Se quiser falar mal de acolite... Mas eu vou só falar uma coisa, daqui a pouco eu vou ler os comentários, gente, só falar uma coisa. Eu assisto mil acolites para não assistir Ané de Poder. Eu não consegui assistir o último episódio de Ané de Poder, porque para mim é uma tortura, parece que a história da idade média sendo torturada, assistindo aquele negócio. Olha, eu costumo dizer que é o seguinte, ó, os fãs de Tolkien são mais, entre aspas, assim, puristas que os fãs de Star Wars, eu acho, sabe? Os fãs de Star Wars demoraram muito, ficaram aceitando esse monte de coisa mal feita. A galera do Tolkien, Senhor dos Anéis, já no primeira derrapada, já... Mas também porque tem muitos anos que ele tinha tudo a lacração também, não é? Não, e tem outra, tem outra, acho que é porque, como eu falo, né, Star Wars não tem um livro, né? Não tem os livros, então... Não, tem 1500 livros, não tem? É, tem uns legend, os legend e tal, né? É verdade. Mas uns falam, a Disney agora fala que não é canônico, etc. Tolkien não, tá escrito. Você vai lá e fala lá, ó, não tá, cadê esse que Galadriel é guerreira? Pega aqui, mostra pra minha página. Então já é, então... Isso por quê, Moisa? Isso por quê, desculpa interromper, Luana, mas assim, tem uma galera que ainda assim, leu o livro e ainda assim fala que a Sociedade do Anel, das Torres e o Retorno do Rei, ainda assim, tem muito fã que lê o livro e fala que ainda assim é mal adaptado. Pasmem. Então, assim, é difícil agradar o fã de Tolkien mesmo. Eu já ouvi os dois lados, fã de Tolkien falando que é uma ótima adaptação e tem fã de Tolkien falando que é uma terrível adaptação. Então tem os dois lados, sabe? Nerdola é nesse nível, o cara gosta, ou o cara é 880, o cara ama e odeia, né? É, mas você tá falando de... Eu, 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 eu caí. Se você for, eu queria fazer um react do meu próprio vídeo, o vídeo de Star Wars 7. Como é que é o nome? O 7 é... O 7 é o da... É o da Rey, meu Deus. É o da Rey, o da Rey e do Finn, que já é o começo deles lá, eu esqueci agora. Meu Deus, Star Wars 7. Eu só assisti uma vez, foi no cinema e nunca mais assisti, Luana. Não, sabe qual é o meu título do vídeo? Star Wars 7? Agora eu vou ficar puta se eu não lembrar o nome. É o Despertar da Força. Despertar da Força. Star Wars 7. O título do meu vídeo é... Os prós e prós porque não existem contras. Juro que esse é o título do meu vídeo. E na época eu amei. Ah não, um dia eu quero fazer um react com esse vídeo. Até que na época... Eu lembro também que eu saí do cinema até que empolgado do que eu vi, meio que no hype ali e tal. Mas depois que você entende toda a mensagem do que o filme tá passando... E um dos alertas que me trouxe... Na época eu e o Moisa trabalhava junto já. E o Moisa falou... Oh, Flag, esse filme ainda não, mano. Olha isso, isso, isso. Começou a apontar. Eu falei... Caramba! Não é que é verdade? Oito eu não odiei no primeiro minuto. Quando o Luke taca assim pra trás, eu odiei no primeiro minuto. Deixa eu dar um oito pra galera. Deixa eu dar um oito pra galera. Não li ainda, não li ainda o comentário. Aqui, ó. O que que é isso? Trinta e nove cada perna. O que que é isso, gente? Não. Eu tô triste que eu tô com trinta e nove. Não, o ano que vem... A minha família já começou a me zoar, né? É, tá chegando aos quarenta. Eu tô longe dos quarenta. Você para com isso. Ano que vem, gente, eu vou sumir no meu aniversário. E vou sumir. Aí quando eu voltar, o pessoal já esquece já. Aí a minha tia olhou pra mim. Se a gente tá lembrando você agora, Luana. Imagina o ano que vem. Eu vou sumir, tá? Vou sumir. Ender, parabéns, Luana. Aí, ó, tá me dando dezoito. Dezoito? Eu tô sem lentes. Dezoito, tá vendo? Dezoito. Aninhos, ele falou. Dezoito aninhos, tá vendo? É isso. Pai sucesso sempre. Obrigado, Ender. Miguel, parabéns pro aniversário. Seu dia cheio... Eita. Minha medicação tá horrível ultimamente. Você já é cheio de coisas boas junto com o que você ama. Trinta e nove aninhos? Que surpresa. Eu achando que você tinha... Aí, ó. Mas que que bosta é essa? Eu vou bloquear. Vou bloquear um monte de gente hoje. Felipe, que Deus abençoe. Ingrid tá sempre com a gente. Jeff também. Henrique também. Ó, Pedro. Parabéns, minha querida. Felicidades. Luz de Deus. Continua iluminando. Obrigada. Obrigada. Ontem, meu filho, faltou dez minutos pra começar a live e minha internet caiu. Dez minutos pra começar a live. Faz parte. Aí, voltou hoje. Tá que massa. Tá aí também. Douglas, você vai ser bem com a gente também. Feliz aniversário. Gente, eu tô devendo filme Pipoquinho pra vocês, né? Esse mês é o mês do terror e eu não fiz nenhum ainda. Ai, meu Deus. Eu lembrei do Douglas. Douglas tá sempre aqui. ABCD também. Alô de Maceió. Ele sempre começa assim, o ABCD. Alô de Maceió. Onde eu vou pra Maceió? Onde eu vou? Ele tá me animando pra Maceió. Vitória tá aí também. Nejão. João Pedro. Cadê? Dia com K. Gente, eu tô sem óculos e sem lente. Então, eu tenho que fazer assim pra ler, tá? Parabéns. O dia abençoado. Rodolfo. Mais quem? Rodrigo tá aí também. Feliz aniversário, minha linda. Deus abençoe sua vida. Obrigada, meu lindo. Imensamente. Filipe tá aí também. Shadow. Cadê? Sheldon Antilacrate. Ó que legal. O Sheldon é o Dudu do... Do Sonic. Do Sonic, né? É, do Sonic. É, o Sheldon sempre tá acompanhando as lives do Nerds Barbados também. Ele e o Andler. O Andler também acompanha lá. É, o pessoal tá sempre aqui também. Eduardo tá aí também. Tatiana Luana. Você viu que o Coringa deu prejuízo? É, eu fiz vídeo aqui, minha linda. Prejuízo que esse filme deu, cara. E outra coisa. A Warner queria um orçamento menor. Aí o diretor não aceitou. Eu quero... Subiu pra cabeça, né? O sucesso do primeiro subiu pra cabeça. Ele fez um bait com todo mundo. Achou que o segundo ia ser assim. Mas vamos conversar, gente. A Warner, né? Tô falando pela Warner. É o meu personagem. Você está dirigindo o filme do meu personagem com o meu dinheiro. E você quer mandar o meu dinheiro ainda? Pois é. Tipo, eu só faço se for com orçamento total. Ó. Vocês foram ver a Coringa, gente? Vocês foram ver? Então, eu sou do seguinte comentário. Não vi, já odiei esse daí. Eu já vi no Nerdola Box. Nerdola Box. Nerdola Prime. Gente, é muito ruim, né? Gente. É tosco isso daí. Tosco. Mas eu vi as análises e realmente é terrível. Não, não dá, não. Demora que a Lady Gaga vai cantar de novo. Pela que com a gésima, milionésima vez ela vai cantar. O próprio Coringa fala. Canta não. Não quero mais cantar. Não quero. O cinema que eu tava. Graças a Deus. Nem ele aguenta, gente. Mas graças a Deus. Ela canta mesmo, não. Nossa. E eu coloquei no... E eu vou falar. Eu coloquei no 1.5 lá. Pra ir mais rápido. Porque eu já não tava aguentando. As músicas já passavam. Ah, passavam. Muito ruim, mano. Não dá. Eu já não gosto de musical, aquele musical que é musical mesmo, que é tudo cantado. Aí esse, que não tem nada a ver com a história. Os caras começam a cantar e a cantoria interrompe a história. Aí é pior ainda. Aí é pior ainda. Nossa. Nossa, gente. É muito ruim. Nossa. E o Joaquim Fênix não é cantor. Nossa, aquela voz. Tem essa ainda também. Ele não é cantor, entendeu? Nossa. Mas é muito bom aquele vídeo dele falando pra Lady Gaga que foi terrível o filme, né? Não, mas ele fala mesmo? Ah, fala, fala, fala. Porque tem a câmera de frente. Ele fala awful. Ele fala awful. É. Ele fala... Aí a Lady Gaga... Não. Cara, foi terrível. E a Lady Gaga ali, né? Para, Lumi. E o pior... Para, Lumi. Fala isso. Foi todo mundo. Não, e aí no filme, a Alequina que não é a Alequina, ainda se decepciona com o Pigo. Ela fala, você me decepcionou. Não, você decepcionou todo mundo que estava assistindo. Exatamente. Exatamente. João Ricardo, parabéns, Lumi. Muitos anos de vida. Somos da mesma idade aí, ó. Tá vendo? Carinha de 30. Obrigada. Tá vendo? Tem gente que fala que eu tô 50, outro fala que eu tô 30. Que isso, 50? Outro fala 18. Imagina. Já me falaram, hein, carinha de 50. Cara de 32, 33 ali. Por aí. Ah, obrigada, valeu. E o 29 hoje, eu li esse, gente. Salvou meu dia, salvou meu dia. E o Macho vai te dar o que de aniversário? O Macho? É. Me ignora, está me ignorando. Ah, não é possível. Macho, a minha live. Vocês viram no grupo Nerdola? Aham, vi. Fala pro Macho ir na live. Nossa, ele é épico, que a gente sumiu. E eu mando o link, tá lá, o Macho fazer uma live hoje. Ó. Oi, Macho. Mas tá aí devagar, velho. Nem responde. Nem responde, gente. E vocês falam de machana. Ele não é de machana, gente. Macho nem responde mais. Nem responde assim. Não vou, não, desgrameira. Nem isso ele responde, tá? Nem. Tem bolo. Tem bolo. Tem brigadeiro, tem Coca-Cola. Ó, brigadeiro. Eu mesmo que fiz, ó. Tampouco vou comer. Ele e Ed, não tá aí também. Ó, os caras confiaram no Todd Films. Mas, gente, tudo bem. Eu até entendo você confiar. Eu entendo você confiar. O cara, o filme dele deu um bilhão e tal. Mas aí vamos lá também, né? Gente, o primeiro filme custou 55 milhões. Nesse filme segundo, só o salário do diretor, do Rocky Felix, da Lady Gaga, deu 50. Só o salário dos três. Deu o orçamento do primeiro, quase. Ah, fora os direitos autorais, né? Das músicas que não é barato. Que não é barato. É, então... Exatamente, gente. Nossa. Ó o Fábio aí também. Parabéns, Luana, pelo seu dia. Obrigada, meu lindo. Um beijo pra você. Sara tá aí também. Ah, minha amiga Camila. Essa aqui é a minha amiga. A minha amiga aqui de Colatina. Ai, que da hora. Eu sou madrinha do filhinho dela, do Joaquim. Que massa. Madrinha do filho dela. Aham. Ela colocou no Instagram hoje, no Stories, e me marcou, né? Eu travei, gente, também. Ela me marcou lá. Ela falou assim, ó, Luana, te amo, minha doida favorita, 58 anos de amizade. Aí eu tinha lido 58 anos. Eu não tinha lido 58 anos de amizade. Aí eu mandei pra ela assim, seu rabo, 58. Aí depois eu li... A menina tá elogiando. Eu mandei o link pra ela. Entra aí, Camila. Entra aí pra zoar. Entra aí. Doida que nem eu essa aqui. Doida, doida. Não bate bem na cabeça, não. Amiga, eu te amo. Não bate bem na cabeça. Não bate bem na cabeça. Ó, Grazi, ó. 39 não é tão ruim. Você tá ficando... Exatamente. Experiente de quê? Decepção, né? Decepção, eu sou expert. Ai, Jesus amado. É isso aí. É isso aí, gente. Eu fiz essa live aqui. Ah, deixa eu mostrar um vídeo pra vocês que o Willy do canal Conexão Pirata... Ele não pôde vir, mas ele me mandou um vídeo. Eu achei bonitinho o vídeo dele. Vou colocar. Pera aí. Pera aí que é muito botão pra apertar. Vocês sabem, né, gente? Ai, pera aí, pera aí, pera aí. É mesmo. Gente, vocês não fazem ideia. Um dia eu quero fazer um making-off pra vocês verem quanto botão eu aperto aqui. Quanto botão? Pera aí que eu vou ligar aqui. Enquanto isso, Lana, eu te pergunto se você está assistindo a série do Pinguim? Não estou assistindo a série do Pinguim. Eu vou entender se eu assisti? Vai, vai. Porque, assim, não tem muito... Imagina que a Nerdola e, assim, os Nerdolas que estão assistindo não é o Pinguim dos quadrinhos, porém é uma adaptação muito bem escrita e muito bem feita. A produção nível e DPO mesmo está sensacional. Recomendadíssimo. Quatro episódios até agora e a nota da série, no geral, no MDB, está 9.1. Então, assim, é a série mais assistida do momento. Colin Ferry e a... Como é o nome lá? Christian? Christian, né? A Sofia? É, como é o nome da... É, a Sofia. Deixa eu ver aqui o nome dela. Cara, que atuações maravilhosas, assim. O Colin Ferry, você só sabe que é ele por conta do que está lá no elenco, né? O pessoal fala, né, que a maquiagem dele... Cara, perfeito. É a Christine, né? É a Christine Miliotti, Moisa. É a Christine Miliotti, né? Ela era a mãe do How I Met Your Mother. Ela aparece no final do How I Met Your Mother. É aquela Cris. Ah, eu adoro! Ela é maravilhosa. É ela que faz a Sofia. Sofia Falcone, né? Falcone. Incrível. Assista, Luana. Agora vocês me vão adestir, porque eu adorei ela realmente. Você vai amar. É de máfia. É de máfia. É uma coisa horrível. Mas ela fez o papel dela. Ela fez o papel dela. Ó, o último episódio, desculpa, mas eu acho que é da atuação dela, digno de M. Ela vai ganhar algum prêmio aí pela atuação dela nesse episódio. Sério. Sério. Incrível. Ou eu que estou muito hypado. Eu queria ver o chat também, se estão hypados igual eu. Mas é incrível. Sério. Ó o Linhagem Geek fake aí de novo. Esse Linhagem Geek aí é fake, viu Luana? Não é o Linhagem Geek não. Uai, uai, uai. Por quê? Eles estão entrando em todos os canais e se passando por Linhagem. Daí eu falei, se é o Gabriel mesmo... Ô, porque normalmente é o Gabriel. Me chama no WhatsApp. Porque a gente foi lá no podcast, a gente tem amizade com eles. Cheque e chama. Fala, ah, não é o Gabriel não. Não, os caras copiaram o canal do Linhagem e ficam se passando. E pior que o Giga não sabia disso, o Giga caiu na live dele. Estou trocando ideia e achando que era o Gabriel mesmo, você acredita? Meu Deus. Mas ele me mandou uma mensagem bonita, então eu vou bloquear não. É, lógico. Está na audiência, está dando... Obrigada. Está dando uma audiência, está ajudando. É isso aí. Obrigada, valeu. Mas não faz isso não, meu lindo. Crie o canal seu. Isso. Ah, sabe quem desmascara eles? É o Shadow. O Shadow anti-Lacrate, ele desmascara todos esses perfis fake aí. É? O Shadow é fera. Não, gente. Faça um canal seu, eu, hein. Crescer com o seu nome, né? Crescer com você, né? Não é crescer com os outros, não. Rafael está sempre aí também. Boa noite, Lu, rapaziada da bancada. Parabéns, muita saúde, paz, amor, sucesso em sua vida. A série Pinguim é boa demais. Até agora, o melhor episódio é o 4. Olha que vocês estão sabendo esse episódio, hein? É isso aí. Mas é aquela série com 2 horas e 15 cada episódio, não, né? Pelo amor de Deus. Eu acho que tem uns 50 minutos, 40 e poucos minutos. É, 50 minutos. Mas se gosta de filme demais, eu falo assim que é uma mistura de poderoso chefão com Pinky Peaky Blinders. É isso aí. Acredita que eu nunca achei Pinky Blinders, cara? Sério? Nossa! Essa série é muito boa. Você pode começar ontem. Nossa! É. Assim, é a série que se você começar a ser maratona num dia. Maratona? Sério. É. Eu sou muito fã. Só que com um final ruim, né, Moise? Infelizmente. Ah, não fala não, gente. Isso aí é spoiler. O Cílian Murphy, nossa, o Cílian Murphy, né? Sensacional. Ele é ótimo ator. Agora, eu posso falar um filme do... É Killian Murphy, eu acho, né? Killian? Killian, né? A pronúncia, né? É. Tá, o filme dele que eu adoro, que não é um filme conhecido, mas eu adoro, é aquele... Peraí. Vôo Noturno. Você já viu esse filme? Vôo Noturno. Deixa eu ver aqui. Eu acho que não. Vôo Noturno é com aquela menina do... Diário de uma paixão. Ah, sei, a Rachel McAdams. Rachel McAdams. E ele é dirigido pelo diretor do Fred Kruger, o Wes Craven. Nossa, tem o Brian Cox também, elenco bom, hein? Filho máximo, gente. Filme pipoquinha na hora esse filme. Ele tá na Netflix. Ele é um filme de uma hora e vinte, ele é pequenininho. Ele é muito bom esse filme, Vôo Noturno. Assistir, hein? Colocar na lista. Ele é um filme que me enganou. Não tem aquele filme que começa de um jeito assim... Ah, filme bobinho. Quando o filme pega pra capar, menino. Puta que pariu, que merda. Eu falo que é o estilo de filme de passar aperto. Porque esse filme é de quê? De terror? É de suspense? Não, é um filme de passar aperto. As pessoas passam aperto, não tem? Tipo, não precisa ver aquele filme maravilhoso? Peraí. Louco Obsessão, que é o Misery, né? Aquele do escritor. Maravilhoso, gente. Assistam hoje. É aquele do escritor que o escritor, ele sofre um acidente. Aí é uma fã dele que cuida dele, leva pra casa dele, pra cuidar dele. Esse é o filme de passar aperto também. Stephen King, baseado no livro. O livro também é muito bom. Eu li o livro. Muito bom. E a atriz, né, que é a Kathy Bates, ela ganhou um Oscar por causa desse filme. Olha. É muito bom esse filme, gente. Esse filme é bom, esse filme é clássico. Clássico. 1990, se eu não me engano. 1990. Olha o Danilo perguntando. Coloca aí. Vão Noturno e Louco Obsessão. Eu sei que o nome é Louco Obsessão, mas não é comédia. O nome do filme é Misery. O Brasil inventa Louco Obsessão. Não é só comédia. Louca, academia de polícia. Não parece. Mas não é a comédia, não é. Danilo perguntou se eu vi Halloween de Velma. Gente, eu não vi. Essa semana é meu aniversário. Pelo amor de Deus, não vi, não. Mas essa semana eu vou ver o último episódio de Anéis de Poder. Oh, meu Deus. E eu não vi ainda, gente. Eu não tive coragem de ver ainda. E Halloween da Velma. E Halloween, faltam uns dias ainda, né, gente? Pelo amor de Deus. Vamos dar um time pra mim aí. Pelo amor de Deus. Olha quem chegou. O Alan. Olha lá. Aê. Obrigada, gente. Tendo aniversário e papo... 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 Alegria aqui. Feliz aniversário. Quantos anos você está fazendo? Obrigada. 22. Olha só que maravilha. 39, menino. 39 eu estou fazendo. Mais um pouquinho. A gente está quase da mesma idade. Você é um ano mais velho que eu. Está vendo? Estou velho, meu. 22 cada perna daqui a pouco. Feliz aniversário. O Alan é 28, né, Alan? Oi? 28, né? Quem? Você. Você tem 28, né? Não pegou a referência. O Alan. O Alan é 28 e faz o M. O Moisa está muito engraçadinho ultimamente. Eu não estou sabendo disso, não. Não está sabendo? Não está sabendo? O Alan é só dizer do Mr. M, pô. Ai. Pabllo Marçal. Meu Deus. Ai, não para, pelo amor de Deus. Começou por Mar. Começou por Mar. O Adalto. Adalto. Adalto é meu amigo. E aí? O Adalto é meu amigo. Aqui de Colatina. Sabe meus podres. Ô, Adalto, para, hein? O Adalto, deixa eu perguntar para você. Você estava presente? Você ficou sabendo dessa história aí do capô do carro? Uma coisa? Ah, o Porta Marra. O Porta Marra. Hoje eles falam do Porta Marra. Claro que eu estava aquele dia. Eu sei que o mundo. Teve outra noite. A banda. A gente foi para a casa do Adalto aquele dia. A banda. O Adalto levou a banda inteira no carro. E aí eu fui. Eu e o cantor do Porta Marra. Eu dei três beijinhos nele. Até hoje, Adalto, eles falam desse Porta Marra. Mas, né? Aquele dia aconteceu várias coisas. Foi na minha casa. Várias coisas. Três beijinhos, Adalto. Você para com isso. Várias coisas aconteceu a casa aí, eita. Eu dei uma história inteira. Vocês estão por dentro do caso do... Eu dancei forró com o cantor de rock. Vocês estão por dentro do caso do... Calma, 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 calma. Luana, eu vou te ajudar. Calma. Não vai contar a história inteira. Eu vou falar com vocês, todos que estão participando dessa live maravilhosa. Eu amo falar. Gostaria de saber mais sobre essa história da nossa querida Luana. Então, agora eu vou fazer aquele apelo, Omar. Tira o escorpião do bolso para ouvir essa história maravilhosa. Manda superchat que conta tudo. Não, eu já contei tudo já, gente. Se mandar aquele superchat generoso, ela vai contar toda a história. Adalto, agora, peraí. Deixa o Adalto contar. O Adalto, você não vem chegar e falar uma merda. Não, você conta essa história direito. O que é que é muita coisa que aconteceu? Vocês estão por dentro do caso do Diri? Pedir. Puta que malha. Você fala com isso. Nesse nível? Não, não. Nossa, nesse nível. Por dentro que o tio, recentemente, esse aqui me soltou uma dentro do meu vídeo. Que eu estou cheio de dentro, cara. Então, a gente foi numa festa com a banda pós-rock, pós-show, entendeu? Não, olha, gente, para, gente. Eu fui no show de rock, aí a banda veio. Volta aqui, Adalto. Volta aqui, Adalto. Ô, Alô, vamos mandar mensagem para o Macho Geek, hein? Vamos mandar mensagem para o Macho Geek. E aí, eu fui no porta-mala com o cantor, dei três beijinhos. Chegou lá na casa do Adalto, a gente dançou forró. A gente deu uns beijos na boca. Foi só isso, gente. Dançamos calypso. Dançamos funk. Eu não sei, eu estava bêbada, gente. Não estava bêbada. Dançamos funk. Ah, então é o que ela lembra. Mas eu nunca fiquei bêbada de esquecer, não. Adalto, fala direito, Adalto. Já contei tudo. Não, contou o caralho. Estou fazendo suspense. É possível. Não, é isso. A gente estava num show, na boate. A Luana e o vocalista da banda já tinham flertado antes. Vocês não tinham ficado, né? Tinha flertado antes já. Conversandinho, sabe, conversandinho nas redes sociais e tal. A gente já tinha ido num show deles antes, meio que trocaram olhares. Aí, eu fui com uma amiga nossa, né, Luana? Você nem estava, a princípio. Eu não estava nesse dia. Foi eu, uma amiga nossa e um ex dela, né? O ex da nossa amiga. O ex da nossa amiga, né? O namorado da nossa amiga na época. Aí, a gente foi no show. O cara da banda viu a gente ali. Sabe que nós somos amigos de Luana. Começou a chamar durante o show. Ele começou, no microfone, pedir para que a gente chamasse a Luana para ir lá. E a Luana nem estava no rock. Olha isso. Aí, toda hora... Ele lembrou. Ele lembrou. Ele falou, chama a Luana, bora lá e tal. Eu liguei para a Luana e falei, vem que é hoje. O cantor está afim. Só que assim, eles não tinham carro. Foi todo um rolê. Enfim, a gente estava em sete num carro só. E aí, de lá, a gente veio aqui para a minha casa e fizemos... Ouvimos uma... Só que ouviu uma música... Sete num carro. Era aqueles de sete lugares ou não? Sete num carro. Não, eu fui em porta-mala com o cantor. Foi aí o porta-mala. Exato, Maria. A gente fez isso inteiro. A gente fez só isso. A Luana e o cantor... De contar na live isso, Adalto. Até hoje, Adalto. A Luana e o cantor no carro. A Luana e o cantor no porta-mala. Eu, o baterista, o baixista... Mas aí que eu vou ter que perguntar uma coisa. E o casal no carro. Esses três beijinhos que a Luana insiste em falar que só foi três beijinhos. Três beijinhos tem vários tipos de beijos. Na boca, né, gente? É um beijinho assim... Na boca. É um beijo duradouro. Aquele beijo que fica... Que não desgarra. Tipo, é a noite inteira. Aí é um beijo... Gente, a live acabou, né? Boa noite. Quero agradecer. Foi o beijo agarrado. Foi um beijo... Foi demorado. Foi demorado. E não foram três também. Não foram três também, né, Luana? Oi? Vamos combinar. Não foram só três. No porta-mala foi. Mas depois... Naquela sua casa lá... A gente beijou nada. Os três beijos foram a preliminar. E teve mais depois. Mas eu quis dizer que foi só beijo na boca. A gente estava ali, tal, dançou. E foi isso, gente. Foi isso. Aí a Luana direto. Aí a Luana direto desde então. Ai, que saudade de um porta-malas. Quando eu falo saudade de um porta-malas, é saudade de beijar na boca. O Adalto já sabe, já. Ai, Adalto, saudade de um porta-malas. Não é do cara e nem do porta-malas. É saudade de beijar na boca, quando eu falo, entendeu? Eu estou imaginando, sim. Virou um código. Estou imaginando um dia sair eu com o meu carro, assim, né? Eu e Luana sair com o meu carro. Aí vai pegar o namorado dela e tal, né? Para sair com a gente. O carro com cinco lugares. A Luana, não, não. Abre o porta-malas. A gente vai no porta-malas e não. Abre o porta-malas lá agora. O carro vazio. Primeiro eu preciso do namorado, Adalto. Primeiro, primeiro. Se a polícia me para, como que eu explico que não é o sequestro, né? Minha amiga gosta. Onde vocês moram? Vocês moram em Santa Catarina? Colatina e Espírito Santo. Colatina e Espírito Santo. Ah, Espírito Santo. Por que você achou Santa Catarina? A gente tem sotaque? Não. Eu pensei que tinha falado alguma coisa. Eu tinha esquecido. Eu acho que você já tinha falado. Galera, Santa Catarina deve se acostumar a andar de porta-malas, talvez? Olha, uma boa pergunta. Eu não sei, na verdade, se tem alguma relação com porta-malas. Não sei. Eu pensei mesmo. Não, mas muito com nada. Dona Goreste está assistindo. Espero que não. Espero a Deus que não. Ei, Luana, eu vou ter que ir lá. Quero te dar os parabéns, tá? Você só veio para tacar foda-se. Só para te expor mesmo. Só para isso. Deixar aí do ar. É isso aí. A amizade é assim mesmo. Amigo de verdade sabe as verdades. Tem que contar. Exato. O foco dele vaza fora. É isso aí. Exato. E não, eu nem comecei. Esse povo, a gente tem que fazer uma live. Solta um antes de sair, então, para a gente puxar ela aí. Não tem nada para ele falar, gente. Não tem nada para ele falar. Eu não vou falar nada, não, porque a Luana também sabe muita coisa de mim. Então, acho que é melhor. Fala que eu falo três fodres aqui. Está parecendo aqueles amigos na mesa que fica chutando, tipo, ó. Fica aqui a terra. É, eu estou debaixo da mesa. Exato. Eu preciso ir lá porque eu tenho mais live hoje ainda. Eu vou para a minha sétima live do dia. Hoje? Eu acabei de falar da minha. Tem mais sete lives hoje, o Adalto. Depois o pessoal vai falar que é sorte, hein? Deixa eu ir lá. Vou fazer minha live. Meninos, obrigado. Depois a gente faz uma live maior, com mais tempo, aí eu conto. Aí eu conto mesmo. Aí eu vou contar também, você sabe, né? É verdade. Não vai ter live. Ó o pedido aí, ó o pedido. Deixa eu ir lá. Obrigada, Adalto. Valeu. Valeu, Alain. Eu vou aproveitar também, Luca, eu vou sair, eu vim praticar os parabéns, porque eu estava na minha live agora. Está fazendo live, que eu faço live toda quinta-feira. E também convidar você, que você está precisando fazer uma visita lá na minha live também, hein? Preciso mesmo. Nossa, está convidado, hein? Dá para participar da live antes da sua lá, hein? Estou trabalhando demais, gente. Pelo amor de Deus. Nossa, e tem coisa para ver, tem filme para eu ver, tem troço para eu ver. Pode falar nisso. Antes de eu sair aqui, eu queria só te perguntar, você foi assistir ou está pensando em assistir a história lá do documentário do Reeve no cinema? Eu queria muito na minha vida, mas o cinema da minha cidade, eu moro numa cidade pequena, então tem um cinema só, né? Falaram que ia vir hoje. Semana passada eu fui lá ver Coringa, a mulher sabia que eu queria ver, que eu perguntei. Olha ali o cartaz, Luana. Vai vir, vai vir, vai vir. Pergunta se veio, não veio. Fake News. Aí eu vi lá a programação da semana, não veio. Aí eu perguntei, e o documentário? Ela falou assim, a gente não sabe se vai vir, não. Puta que legal. Puta que legal. É foda, né? Ai, gente, o cinema só é tenso. Lu, feliz aniversário para você. Olha o Faguito aí. Um abraço, Faguito. Flag voindo nessa. Gente, obrigado, viu? Feliz aniversário. Aproveite aí. Obrigada. Obrigada pela presença. Que isso. Abraço. Boa noite. Valeu, tchau. Tchau, Bonito. Tchau. Tchau, abraço. Valeu. Sempre foi meu personagem favorito. E aí eu gostava muito de ler todas as histórias que tinha do Gamit. Achava ele um personagem incrível. E aí o que eu mais li foi X-Men mesmo. mas perto da galera tipo o Elvis, o Cinquentão, esses caras consumiam um quadrinho assim, arrodo, arrodo, arrodo. É isso aí. A Moisa voltou aí. É, vou ter que ficar sem câmera. Tá travando de... Travando tudo. Ô, gente. É, StreamYard, não sei o que ele tá fazendo. Fica me expulsando das lives, StreamYard. Até pra gravar o vídeo pro canal, fica me expulsando. Não, ontem a gente esperou, a gente fez um collab com o Cinquentão e outro com o Alan. O Moisa caiu umas três vezes, a gente tinha que ficar esperando lá, porque não ia, não sei o que acontece, velho. E tem mais pessoas passando problema no StreamYard também. Sorte que comigo aqui tá ok ainda. Não, posso falar? Às vezes eu faço live normal. Aí quando eu vou assistir, às vezes eu assisto umas partes da live pra fazer corte, do nada trava. Mas pra mim não mostrou travando, mas quando você assiste, trava. Acontece também? Acontece, acontece. Só que agora o problema maior é que ele tá derrubando a galera. O Alan mesmo hoje caiu na... Não, o Alan na semana passada, ele caiu da própria live e não conseguia reconectar. Aí o Cinquentão que ficou tocando a live dele... Já aconteceu isso comigo também. Aconteceu, deu cair na minha própria live. Tá complicado. É um dia que eu tava, eu, eu acho que era eu, a Liana e a Mandinha. Tava nós três conversando numa bolsa e daqui a pouco eu não conseguia ouvir elas. Elas falavam e eu ouvia tudo travando. Só que tava todo mundo ouvindo normal. Eu lembro que eu reiniciei o computador, reiniciei a internet e eu não conseguia entender o que elas falavam. Eu tive que cancelar a live, sendo que tinha assunto ainda, não tem? Aham. Nossa, que raiva. Vem que eu tenho um superchat. Muito obrigada, Vitória. Parabéns, Lu. Vê o Rei do Show, o Disney Plus é ótimo. Obrigada. Sabe qual filme eu queria ver muito? O Rei da Comédia. O pessoal fala que é bom, né? Com o Robert De Niro. Nunca vi esse filme. Esse eu nunca vi. O Rei da Comédia, ele é classicão, né? Ele é classicão. Dizem que o Coringa 1 se baseou nele. Tá até o Robert De Niro, né? Do Coringa 1. Ah, é verdade, né? Não é? Pode crer. Dizem que o Coringa 1 se baseou no Taxi Driver, que eu vi, tem vídeo no canal, muito bom. Muito bom. E o Rei da Comédia. Obrigada, Vitória, minha linda, pelo seu superchat, meu amor. Tanto que o Taxi Driver, ele tem o primeiro pior encontro da face na Terra, né? O cara vai te coerir no primeiro encontro, gente. Ele te leva pra onde? Num filme pornô. Não, gente. Não. Você já teve o pior encontro? Você não teve, minha querida, o pior encontro. Porque quem teve foi essa mulher aqui, ó. Ah, mas na era de Tinder de hoje, isso daí deve ser... Coisa normal, né? É, que o pessoal marca a match só pra impulsos finalmente. Não, o melhor é aquela história do cara do dono da doceria ou padaria, não sei se você já viu isso, do Tinder. Esse daí é incrível. Esse é incrível. Aí, Paguete, Paguete já tá, a gente já sabe. Ó, o que que o cara fez? Pensa na estratégia. O cara fez um perfil e ele colocou foto de um cara gatão e tudo mais e ficava marcando com as mina. Ficava marcando com as mina na padaria dele, era na doceria na padaria dele. Aí não aparecia, mas elas iam lá e consumiam, pediam um café. Ah, o cara não apareceu, quer um cafezinho por enquanto pra guardar? Quer um doce, alguma coisa? As meninas iam pegando, pegando o doce, doce, o cara não aparecia e ele só titim, titim no caixa. Como é que descobriram o que que era ele? Ah, bora, descobre, né? Acho que um monte caiu, acho. E não é crime também, né? Não, não é, né? Não é crime. Não é identidade errada lá? Como é que fala? Sei lá, como é que fala o nome jurídico disso? Falsidade ideológica. Falsidade ideológica. Boa, Paguete. Não seria uma falsidade ideológica? Na teoria, acho que sim. Ah, caraca, sei lá. Se ele for... Ganhou dinheiro na padoca. Ganhou dinheiro. Mas vamos combinar, combinar. Uma ótima ideia. Ótima ideia. Ótima ideia. Genial a ideia do cara. Bom, eu acredito que... Ele só não foi melhor, porque ele deveria criar um líder de mulher e de homem e convidar todo mundo. Ah, é verdade. É, vai ser mais lucro ainda. Mais lucro ainda, né? Mas talvez ele fique com medo de apanhar dos caras. Exato. Eu ia falar isso. Foi marcando com os caras e... Chega os caras, descobre que é ele. Vai lá tomar satisfação, né? Né? Pode ser. Vai que... Vai que ele apanha dos caras. Você vai arriscar? As mulheres só iam brigar. Só iam xingar agora e apanhar dos caras. Ih, não tem vinho hoje, gente. Vocês acreditam? Eu tomei só... Não, e eu... Eu não sei se... Ah, ó aí, ó. Mas não sei se a Luana acho que não viu ainda, mas a live de domingo eu fiquei doidaço de vinho também. Eu matei uma garrafa ao vivo na nossa live de domingo, os caras... Só que daí eu fiz graça. Obviamente eu fiz graça. Coloquei até aqui o óculos escuro ainda. Tava de óculos escuro na live tomando vinho. Os caras... Não, essa ideia... Eu tenho um cara, acho que é o Stanak, ele falou, não, ele quer imitar o macho geek. Eu falei, não, mas o macho geek não toma vinho nas lives, porque até onde eu sei. A gente não vê. Ele pode tomar, ué. A gente não vê. Pode tomar, é verdade. Agora eu vou te falar um negócio. O dia que me bateu o desespero, né? Que é o seguinte. Eu tomo calmante pra dormir. Só que o calmante era o seguinte. Quando você toma, às vezes eu tomo e durmo rápido. E às vezes eu tomo e demoro mais de uma hora pra fazer efeito. Então depende do dia. Eu não sei o que acontece. Depende. Então o que eu fiz um dia? A live era tarde. Eu tomei um calmante no meio da live. Porque quando a live terminasse, eu ia estar pro sono, né? Só que eu não sei o que aconteceu se eu tinha tomado bebida aquele dia. Eu comecei a esquecer o que eu tava falando. Eu comecei a fazer graça com todo mundo. Não sei o que, não sei o que. Desliguei a live. No outro dia, quando eu fui ver a live, no finalzinho, eu olhava pra mim falando. E eu falava assim, cara, eu não lembro de ter falado isso. Eu não lembrava. Aí, os dez últimos minutos da live, eu assistia assim, ó. Vai que eu falei uma merda que eu não lembrava. Com vergonha, né? O que eu falei? É muito estranho você se ver e você não lembrar. E não lembrar. Aham. Por exemplo, eu fiz uma piadinha com você e tal, não sei o que. Você riu, mas eu não lembro da piada. Juro. Foi me bater num troço, eu não falei nada demais, não. Mas sei lá, nunca mais eu tomei calmante na live. Nunca mais. Que desespero. Esse calmante é aquele... A base de cannabis? Como assim? Eu entendi a piada. Eu entendi a piada. Mas sério, gente, nunca faço... Aliás, não tomam calmante, tá, gente? Porque vicia, né? Vicia essa merda. Mas tô falando assim, cara... Eu não tomo. Então, eu iniciei. Eu tenho muito tempo que eu tomo assim, entendeu? Nossa, um dia eu inventei de não tomar. Quem disse que eu dormi? Dormi não. Porque eu tenho insônia. Eu tenho insônia brava. Eu tenho. Meu único vício é café, infelizmente. Café? Eu não posso ficar 48 horas sem tomar café, que me dá dor de cabeça. Minha mãe. Minha mãe também. Gente, eu não tô enxergando nada. Faguito. Faguito. Faguito, minha mãe também. Se ela ficar um dia sem tomar café... Agora, eu... O meu café ninguém toma. Porque o meu café é o chá-fé. É aquele que não tem pó nenhum em um dia. Ah, tá. Meu café é marrom. Meu café não é preto. Ele é marrom. E ninguém toma meu café. Só meu irmão. Meu irmão gosta de tomar meu café. Só. Não, mas cafezinho... Toda live que eu faço... Porque, assim, eu faço live de gameplay, né? E, às vezes, o jogo tá tão monótono que, assim... Você joga, assim, de vez em quando dá umas piscadas, você pisca mais duro, assim... Aí os caras... Flag, toma um café aí, pelo amor de Deus. Aí eu já... Eu tô na jogatina. Eu vejo se minha esposa tá... Porque pra não abandonar a jogatina, se ela consegue fazer rapidinho, ela vai e faz um cafezinho. Pô, já liga na hora. Pum. Olha o Moisés aí, ó. Olha o streameard derrubando o Moisés. Caiu de novo, gente. Daí eu tomo um cafezinho já... Tum. Na hora, minha letra. Já. Tipo, se eu tomasse um café agora... Se eu tomasse um café agora, eu sei que ia dormir lá pras duas horas da manhã. E uma vez que eu fui no Starbucks... Nossa, eu lembrei disso agora. Foi eu e minha esposa no Starbucks. E eu não sou de muito grassejo pras coisas. Gosto do simples. Então eu fui lá e pedi um café. Só que eu pedi um café de 750 ml. Você é louco, mano. Era um cafézão, assim, ó. Luana, você acredita que eu fui dormir a quatro horas da manhã, que o sono não vinha? Não vinha. Eu acredito. Não vinha. Eu acredito. E ela falou... Ela falou, mas você vai tomar tudo isso? E eu acho que eu não pensei pra pedir. Tipo, pensei que era água, refrigerante. Ah, vem 750. Sem pensar que era o café em si. Era o café, né? Depois ela falou, sério que você pediu 750 ml de café? Café? Aí eu falei, mas agora eu vou tomar esse dinheiro investido. Não vou jogar fora. O certo é que é caro, né? Não, é igual o dinheiro. Porque, assim, gente, eu moro numa cidade pequena. Então aqui não tem shopping, tá? Não tem shopping aqui. Aqui na cidade tem um, mas a galera chama de galeria ainda. É galeria, exatamente. Aqui tem um, mas é galeria. Então, assim, às vezes eu vou no shopping Vitória só pra passear no shopping. Vou com dinheiro? Não, mas eu vou só pra ir no cinema. Vou lá passear, entendeu? E tal. E aí, aqui agora tem um Bob's. Mas não tinha nem um Bob's. Não tem McDonald's aqui na minha cidade e tal. Aí um dia eu fui no shopping. Aí eu fui no Burger King. E o Burger King, eles estavam lançando aquele negócio de refil de Coca-Cola. Que você pode pegar quanto você quiser em meia hora, entendeu? E eu não sabia, eu nunca tinha visto isso, né? Aí eu fui lá pegar o lanche. A mulher me deu um copo vazio. Eu falei, moça, por que você me deu um copo vazio, moça? Ah, não, é porque você pagou pelo direito de pegar meia hora de quanta Coca-Cola você quiser ali. Menina, o meu olho brilhou. Eu disse, eu posso pegar quanta Coca-Cola eu quiser em meia hora? Eu juro por Deus. Eu tomei dois litros e meio. Eu fui cinco copos. Não, eu juro, no terceiro copo o pessoal começou a me olhar assim já, de canto. A minha tia passou a maior vergonha. Juro por Deus. Porque eu não acreditei. Aí o que aconteceu? Na próxima vez que eu fui no shopping, eu não sei se tinha um retrato meu lá. Tipo assim, se essa menina vier aqui, não é pra atender. Cheguei lá, quando eu tava na fila, eles falaram que o refil tinha quebrado. Falei, porra, não tá bem, né? Aí beleza. Aí fui comer em outro lugar. Quando eu voltei, eu já tinha comido e tal. Não funcionou de novo o refil? Ficou gravado a minha cara. Gravado a minha cara. Eu não sei se você viu, mas quando lançou, essa promoção já tem alguns anos. E chegou o Burger King aqui em São... Aqui eu moro em São Roque, interior de São Paulo. Chegou primeiro o Bob's, aí depois do Bob's veio o McDonald's. E agora chegou o Burger King e vai fazer, acho que uns sete meses, chegou o Burger King. Tanto que quando teve o churrasco da Liga Nerdola, boa parte da galera... Boa parte não, mas uma galera foi o Giga, o Alan e o Pacão. Não sei se você conhece o Pacão de Cabelão Grande. Não. Participa das outras lives também. Os caras foram no Burger King e aqui é a cidade de interior que tem muito rodeio. Essas coisas de cowboy. Dizem que o Giga lá, o Giga já estava mamado por causa do churrasco. Dizem que o Giga ficou zoando os cowboy dentro do Burger King. Foi um negócio incrível também. Mas voltando para a história do Burger King, tem um vídeo que viralizou, uns anos atrás, dessa promoção. Hoje eles colocam a promoção que você pode tomar em 30 minutos, mas no copo. Está explícito que é no copo. Se você ler o regulamento da promoção lá, é no copo. Por quê? Os caras levaram aquele galão de água de 5 litros para encher em meia hora de Coca-Cola. Tem no YouTube esse vídeo. Tem no YouTube. E o gerente? É porque eu não tinha um galão, né? É, o cara chegou com um galão e o gerente vai lá brigar com o cara, mas o cara falou Mas em que momento está dizendo que tem que ser no copo de vocês? Aí depois mudar essa regra para que seja no copo. Porque você pode pegar no copo em 30 minutos. O cara levou um galão de 5 litros de água e quis encher de Coca-Cola, qual que fosse o refrigerante que estava lá. Tem no YouTube esse vídeo. É incrível também. Mas é o tal do brasileiro, né? Brasileiro. É o tal do brasileiro, gente. Eu fiquei sabendo, eu não sei se é verdade, mas eu fiquei sabendo que no Japão não existia não existia caixa de supermercado. Caixa de supermercado? É, não existia. Você mesmo passava sua conta, pagava, era tudo automático. Faz no Brasil isso. Só que daí começou a aparecer o brasileiro lá. E o brasileiro passava uma, duas coisas, eu pagava uma, passava três. Aí o Japão começou a colocar caixa. Eu fiquei sabendo disso, não sei se é verdade. Por causa do brasileiro. Aí a gente que não faz isso, a gente é malvista, entendeu? Por exemplo, se a gente falar pra fora, falar que é brasileiro, principalmente mulher brasileira. Porque como é que eles conhecem a brasileira? A imagem que eles têm da brasileira. No carnaval com a bunda na câmera. Você consegue ver até o útero da brasileira, entendeu? Então, na cabeça deles, toda brasileira vai no carnaval, desfila e fica pelada, que não sei o que, entendeu? É foda. Tem muitas, assim, testemunhas de brasileiras. Tem uma brasileira que é a Dani Bodione, né? Que ela faz um canal sobre a Turquia e tal. Ela falou assim, aqui fora, gente, a gente tem que ser brava. A gente tem que ser séria. A gente não pode ser amigável com todo mundo, ser simpática. A gente não pode. Porque, ó, a brasileira, então, se ela tá rindo pra mim, quer dar pra mim. Ela falou. E eu sou uma pessoa comunicativa, que não sei o que, mas daqui eu tenho que ser brava. Eu tenho que ser ignorante, entendeu? Pra conseguir respeito. É foda, cara. É foda, né? Aqui, ó. Mas aí você consegue descobrir isso que o Faguito falou com o Mago, né? O Mago mora no Japão, né? Da Liga Nerdola. Pô, a Liga Nerdola tá muito chique, né? Mas tem o da Italiana, tem o do Japão. Fala o Italiano. Antes que eu esqueço, gente, o Willy, que é da Italiana, que faz live aqui com vocês. Conexão Pirata. Willy, é. Ele não pôde vir, mas eu achei bonitinho que ele mandou um vídeo. Eu disse, mano, eu vou te mandar um vídeo, te mandando parabéns. Então eu vou assistir o vídeo, porque eu vou acabar esquecendo. Bora. Eu não quero esquecer porque ele me mandou um vídeo. Peraí. Peraí. Aqui, ó. Ele me mandou um vídeo. Cadê? Eu compartilhei? Compartilhei. Agora vê se tem som, tá, gente? Tá. Fala aí pra mim se tem som. Eu sou do canal Eu Amo Falar. Tá som? Tá, tá com som. Só tá baixinho. Só tá baixinho, né? É, eu vou me mutar aqui pra... Eu vou me mutar aqui pra também não atrapalhar, mas acho que dá pra ouvir. Eu sou do canal Eu Amo Falar. Eu sou do vídeo, o canal Falei que são pirata. Saiu, né? Um compartilhamento. Ai, gente. Eu já falei que é muito botão que eu aperto? Sim, é. Acho que já. É bastante botão mesmo no StreamYard. Pela mãe. É muito botão, gente. Peraí. Peraí. Calma, 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 calma. Uai, já não tem o vídeo. Cadê? Meu Deus do céu. Peraí. Uai, não tinha o vídeo, gente? Eu compartilhando? Peraí. Ah, o pessoal falou que o som tava bom. Acho que talvez o retorno pra mim não tava tão alto. Ah, talvez. A galera já tava. Então, beleza. A hora que você tocava... Ah, então eu vou passar. Então eu vou passar assim. Peraí. Boa. Simbora, vamos lá. Olá, Luana. Olá, pessoal do canal Eu Amo Falar. Eu sou o vídeo do canal Conexão Pirata. Falou diretamente aqui da Itália. E tô passando aqui rapidinho pra desejar. Pra Luana. Feliz aniversário, Luana. 39 aninhos. Parabéns pelo canal. Parabéns aí pelo seu trabalho no YouTube. Parabéns pela sinceridade, pela honestidade. E muito obrigado por me ter convidado pras lives aí no seu canal. O Grimesh. Eu participava, mas eu não tô podendo ultimamente. Mas... E a galera, continue se inscrevendo no canal da Luana. Eu também sou o vídeo do canal Conexão Pirata. Tô falando aqui diretamente da Itália. E, como dizem que na Itália, Tanti auguri, bom cumpleaños. Uma boa live pra vocês. E, mais uma vez, feliz aniversário. Luana, um beijão. Até mais. E tchau. Valeu. Pô, ele só poderia traduzir o que ele falou ali em italiano, que eu não entendi nada. E olha que eu sou... Não, mas ele falou errado também. Olha que eu tenho família italiana. E eu não sei nada. Como é que fala italiano? Italiano... Ele falou errado. Italiano, ele... Ele fala com as mãos. Ele fala com as mãos. Gestual. Ele fala com as mãos, exatamente. Falei com ele. Ele fala assim que eles costumam fazer assim, ó. Não é assim, não. É assim. Assim, ah. Ele é? É que é assim o negócio. Não entendi. Não entendi. Ah, o som tava bom. É guarda de trânsito, eles. Eu não entendi. Não entendi, Faguito. Eu não entendi, Faguito. É guarda de trânsito, eles. Ah, guarda de trânsito. Ah, é? Aham. Peraí que a minha amiga entrou, gente. Olha, mais uma pra falar podre. Fala, amiga. Fala, amiga. Tudo bem? Gosto de trânsito. Gosto de trânsito. Gosto de trânsito. Ai, tá chique, amiga. Ô, amiga. Oi, menino, que eu não sei o nome. Tudo bem? Oi, amiga. Eu entrei rapidinho, porque eu tenho que ir lá cuidar do Joaquim. Mas eu lembrei de um negócio que eu falei, ah, não, eu tenho que cotar. Foi agora que deu tempo. Ai, meu pai do céu. Mais um podre, fala. Cuidado, amiga. Não, eu lembrei quando a gente foi ver O Hobbit, a primeira vez. Ai, conta, conta, conta. Aí, olha só. Luana fala assim, amiga, vamos no cinema ver O Hobbit? E, tipo, eu não assisto, assim, esses filmes. Senhor dos Anéis e tal. Eu não sei nada desse universo. Falei, não, amiga, eu não vou entender nada, porque eu não vi os outros, né? Falei, não, amiga, mas a história é outra história. Você não precisa ter visto os outros. Não, vão. Falei, amiga, então tá, então vamos. Aí vão, né? Vamos lá, linda, nós, assim. E tá, né? Aí, eles estavam fazendo... Eles iam pra caverna, né? Pra montanha, sei lá. Aí, tudo bem, e o Hobbit pula, e a não canta, e bate palma, e reza, e pula corda, e conta de história, hein? Tá passando o filme. Aí eu falei assim, amiga, eles estão demorando a chegar, né? Aí, no meio do filme, a Luana vira e fala assim, ô, Camila, eu te contei, não, quem é, mim? É uma trilogia. Cada filme tem três. Falei, caralho, eu não vou saber o final do filme hoje. Ela, não, tem três. Gente, eu não sabia. A Camila chegou assim, você vai pagar a entrada no cinema pra mim, pros três filmes, tá entendendo? Aí, o que aconteceu? No segundo filme, eu paguei, paguei mesmo, tá? Pagou? Só que no terceiro, ela já tinha um namorado, aí o namorado pagou. Mas no segundo, pergunta se eu paguei, que é o marido dela hoje, porque ela já tava namorando já. Agora, no segundo, ela fez eu pagar. Você vai pagar. Ele leu o livro, ele viu a sequência e tal, ele gosta, né? Então, tipo, ele entendia o que que tava acontecendo, ele queria ver. E eu, inocente, achando que eu vou ver um simples filme, tadinha, da Camila. A Camila vai... Mas eu tive experiência parecida no primeiro Senhor dos Anéis. Eu era, eu devia ter meus 11, 12 anos, talvez, lá na... Acho que o primeiro filme Senhor dos Anéis saiu em 2003, se eu não me engano. Se eu não me engano, em 2003. Em 2001, 2003, saiu o Retorno do Rei. Ah, é? Então, é. Então, tinha por aí mesmo, uns 11, 12 anos. Isso. Aí, quando terminou, meu pai já tinha lido os livros. E eu fui com meu pai. A hora que terminou, e termina, tipo, depois da cena do Frodo ali, que o Boromir morre, né? É, e termina eles caminhando, o grupo todo se separa, aí, pum, começa a subir o crédito, e tu fala, ué? Opa, e agora? Ele falou, agora é só o ano que vem, vai sair o próximo. Eu falei, quê? Ano que vem? Não tinha noção, sabe? Que era uma trilogia e tudo mais. Depois que eu fui, depois conheci ainda Star Wars e tudo mais, mas, cara... Isso é a mesma coisa comigo, só que eu saí do cinema e entrei numa livraria. E eu já tinha sofrido isso antes, porque eu assisti o Ameaça Fantasma, que foi em 99, se eu não me engano, ou 98? 99. É, a mesma coisa. Mas você tá brincando, que é igual aquele filme lá, que só depois... É só depois. Só depois. É um saco isso. Não, mas eu fui sacana com a Camila, porque eu avisei no cinema, depois de duas horas e meia de filme. Mas, amiga, é uma trilha... Se eu falasse antes, ela não ia. Não ia. Uma amiga dessa, hein? Uma amiga dessa, não precisa de inimigo. Não precisa de inimiga, bicho. Que isso. Não, mas veja pelo lado bom. Ela queria essa companhia. É, me tá muito bem. É porque a Camila ia pagar a pipoca, por isso. Tá? Com o graça dela no outro filme? Eu paguei mesmo, gente. Ela cobrou e eu paguei mesmo. Eu só não paguei o terceiro porque ela já tinha namorado. Mas tá bom, amiga. Eu tenho que ir pegar a Joaquim e tá tomando banho. Tá bom. O Joaquim é o filho dela, meu afilhado. Um beijo, Joaquim. Saudade. De dia tá com o lado. Beijo, gente. Boa noite. Valeu. Até mais, Camila. Valeu. Obrigada. A Camila é gente boa, tá vendo? Ela conta um podre meu normal. É, ela conta um podre óbvio. O Adalto causou. O Adalto causou. É que o Gustavo não tava aí. Entrou amigo dela. Só pra dar um contexto pro Gustavão, que também nem deu boa noite ainda. Fala aí. Não vou nem interromper a boa noite dele, né? Vamos lá. Então, vamos começar pelo começo. Flag, meu querido irmão. Boa noite, cara. Galera do chat, boa noite pra vocês. Faguito, primeira vez dividindo bancada. Tudo bom, meu irmão? Boa noite. E aí, doutora Luana? Eita. O que falar da doutora Luana? Nada que se aproveite. Mas assim... Depois fala de amigo aí, ó. Depois fala. Não, eu só vim aqui... Eu tô lá na live do Namura. Eu só vim aqui pra te dar um abraço. Te desejar feliz aniversário. Eu te falei que eu vinha. Desculpa, é que o teu convite acabou chegando depois do convite dele. Senão, com certeza, eu tava aqui contigo. Namura, o mijão de Colatina. Veja a live dele, vocês vão entender. É, a gente tava falando disso agora e eu botei a culpa em ti. Depois eu conto isso aí, sério. Depois eu conto. Nunca viu o Namura zoar a cara dele a live inteira, gente. Você deve me odiar. Cara, não, ele tá... Ele é mó gente boa. Ai, que bom. Ele tá rindo a torta direito lá. Tu não tem noção. A gente tá infernizando a vida do cara. Tu não faz ideia. Agora até eu fiquei com vontade de passar na live dele também. Deu, bicho... Porque eu vim da live do Alan. Eu vim da live do Alan pra lá pra Luana e ainda passar na live do Cléron e do Frank. O Cristian Festinale, que tava sábado na minha live lá, ele tá lá. E aí ele... Namura, já perguntou pro cinquentão recomendação de fralta geriátrica? Caraca. Já tá nesse nível o baculho. Mas Lu, só vim realmente te dar um abraço, um beijo. Feliz aniversário. 15 anos não é todo dia. Exatamente. 39, então, nem se fala. 39, então, nem se fala. Beijo grande, saúde, sorte, sucesso. Continua sendo doida, que é assim que a gente gosta. Beijo grande. Só não vou ficar porque eu tenho compromisso lá. Mas, ó, beijo, te cuida. Feliz aniversário. Fala que o Namura leva a fralda no cinema na próxima vez. Positivo. Pode deixar. Você fala mesmo? Você chega e fala que eu mandei. Desculpa. Se você quiser, eu tô partindo pra outra live. Eu tô partindo pra lá agora. Fiquei uma hora aqui. Tô pulando de live em live da galera também. E aí, o Moisa só pediu pra te pedir desculpa, porque ele não tá conseguindo entrar de novo. O Moisa tá uma beleza com o StreamYard. Nas gravações micro 50, ele caiu umas três vezes. Troca o navegador. Ele falou, já usei o Edge, o Firefox, o Opera, o Bra... Aquele, como que é o nome do outro lá? Brave. Ele falou, não dá, amanhã eu vou formatar... Troca o computador, então. Ele falou, vou formatar a máquina. Se não for problema lógico, eu troco o computador depois. Isso aí, ele vai descobrir. Eventualmente, ele vai descobrir. Tchau, galera. Fui nessa. Obrigada, valeu. Obrigada. Lu, também vou nessa, tá? Ah, eu ia te explicar o negócio do mijão. Ah, então bora, bora. Vamos, vamos. Depois eu passo no Namura, bora. Quando eu fui... Quando eu fui no cinema pra ver Coringa, eu tava na live do Gustavo e o Namura tava... Nunca tinha feito live com o Namura. Nunca vi o Namura. Eu não tenho intimidade. Mas foda-se, tava lá na live, né? E aí, aí tava assim, eu tava aqui, ele tava aqui embaixo. O Namura tava embaixo, assim, de mim, assim, na live e tal, isso aqui. Aí, beleza. A gente conversou e tal, aí eu expliquei que quando eu fui ver o Coringa, tinha um cara que foi três vezes indo no banheiro e ele... Esse é todo o meio do cinema, ele não sentou no canto, entendeu? Esse é todo o meio, então ele me atrapalhava. Passava na frente toda hora. É, aí eu falei assim, é um cabeludinho lá. Aí eu cheguei, olhei pro Namura e falei assim, ó, Namura aí, tá vendo? Namura, chegou aí com a Latina, foi só pra ir no banheiro. Pronto. Já era. Acabou, menino. Que era um cabeludinho mesmo, menino, entendeu? Era um cabeludinho. Não, eu sei onde tava o Namura. O Namura tava aqui com a Latina, mijando no cinema toda hora. Assistindo Coringa e atrapalhando todo mundo. Pra que que eu invento de fazer isso, menino? Mas foi uma zoeira, uma zoação. E aí eu peguei na zoação também. E dane-se, foda-se, entendeu? Não, mas é. Porque eu nunca tinha visto na música. Eu pensei em fazer um corte dessa parte. Mas depois eu pensei assim, eu não vou fazer não, porque eu sei lá, você não conhece esse menino. Parabéns pra você. Eu tava vendo ele agora. Eu tava vendo agora ele na live. Aí ele aparece aqui. Aí o Barba apareceu lá. Tá sendo um multiverso na Liga Nacional. Estamos revezando pra poder vir aqui e dar um abraço na nossa amiga Luana. Obrigada, valeu. Eu vou aproveitar então que você chegou e vou dar um prestígio lá no Namura também, então. Tá. Vai lá. Aí depois o outro vem pra cá e eu vou pra lá. Fala pra Luz Alda. A próxima vez que ele for pro cinema. Tá bom, falarei. Faguito, tamo junto. Pode deixar, vou falar. Faguito, tamo junto, meu irmão. Domingão, você tá convidado pra nossa live. Inclusive Luana também. Se quiser participar da nossa live domingo. O Rodolfo Loureto, da Liga, também tem um convidado especial, né, Cinquentão? Sim. A gente vai fazer uma live com esse cara. A gente vai aprender um pouco sobre corridas virtuais. Aí o cara que é campeão de... Como que é, Cinquentão? É eSports, né? É eSports, né? Corrida virtual. Corrida de simulador e tal. Esse tipo de coisa. E o Rodolfo Loureto conheceu ele na BGS, aqui em São Paulo. E conseguiu marcar uma entrevista. Falou, ah, quer fazer no Nerds Barbados? E com o Cinquentão domingo a gente falou, vamos. Nem conheço o cara, falou, vamos. Vamos trazer coisa interessante pro canal e é isso. Nem faço ideia de quem seja, mas tudo bem. Também não, mas a gente vai aprender. Vamos descobrir lá na live de Domingão. Tá todo mundo convidado aí. Beijo. Olá, Beatriz. Fiquem com Deus e um parabéns de novo pra Luana. Que Deus abençoe sua vida. Muitos aninhos e muita prosperidade. Daqui a pouco eu volto pra lá de novo e aí daqui... Ô, Cinquentão, só vou pedir uma gentileza. Que eu não tenho Namura em nenhum lugar nenhum. Eu não tenho o endereço do StreamYard. Ah, é o seu, né? É o seu. Então, beleza. Estou indo lá. Não, e entrou no geral lá, já vai aparecer Namura. Tá bom. Falou, beijo pra vocês. Valeu. Deixa eu dar uma boa noite. Tchau, chat. Beijão. Deixa eu dar uma boa noite pro Faguito. Boa noite, Faguito, meu amigo. Boa noite, querido. Boa noite. Muito boa noite, Cinquentão. Muito bom ver você de novo. Faz muito tempo que a gente não estuda. É, ontem tu não me viu muito. Ontem eu fiquei DJ da live do Faguito. Agora eu sou DJ da live dele. Porque como ele tem dificuldade... É porque assim, como ele tem dificuldade de mexer no StreamYard, eu entro remoto, entro no computador remoto e eu controlo a live pra ele. E aí eu saio da live, olha. Sim. Aí eu saio da live... Sério. Quando você faz isso, acontecia, né? De fazer isso. Ah, Luana, vou consertar o negócio do seu computador. A pessoa vai na casa dela. Parece um fantasma, gente. É, o acesso remoto, né? Nossa, você tem que me avisar quando você vai fazer isso. Sério? Desculpa. Dá medo. Deixa eu mandar um beijo pra galera do chat. Um beijo pra todos vocês. Perdão, é porque já vim aqui e fala com, fala com... É aquela coisa, né? É tipo casa de madrinha. Chega um, fala com o outro, fala com o outro e tal. Então, galera do chat, uma boa noite pra vocês. Muito bom ter vocês aqui. Aos 5. Então, já chega animado. Eu sou sempre animado, Raíssa. Eu tô sempre animado. Tem que ser, né? A vida já é tão difícil, né? A vida já é nossa mesmo. É, já falei um monte de merda lá no Namura. Namura já deve ter se arrependido que não tem convidado essa raça. Não, se eu tenho ideia, essa semana... Gente, mais uma vez, eu nunca tinha feito live com o Namura. Nunca. Olha que a pessoa pra frente que eu sou. Aí o que aconteceu? Depois dessa zoeira, eu ia fazer um recorte do mijão lá, mas eu não fiz. Você não vai fazer. Porque eu não... Pô, vocês... Mas já lembraram ele no chat agora, lá na live. O Cristian Festinale. Eu não vou fazer foto naquela live. Aquele triste, desgraçado daquele... Quem é inscrito no meu canal também aqui, desgraçado. Beijo pra você. Quem é desgraçado falou no chat. Ô, Namura, já perguntou pro cinquentão qual é a marca da fárota geriátrica? Porra! E aí o Namura... O Namura se escagalhou da risada, né, velho? Coitado, bicho. Aí o que aconteceu? Essa semana eu fui lá e achei ele no Instagram. disse, ah, gente, eu vou adicionar. Mas acho que ele vai me odiar. Namura é quinta série, Luana. Não, Namura é gente... Não, eu falei assim, Namura. Namura é gente boa pra caralho. Eu vou chamar, eu vou embatear o PC. Eu não vou chamar, não, porque esse menino vai me odiar, gente. Não! Não, com nada. Gente, agora ele pegou uma película de mim. Uma pessoa que nunca tinha feito live com ele. Mas, ô, Luana, Namura é muito gente boa, cara. Graças a Deus. Namura é um guri muito gente fina. Mas eu consigo, então. Não, pra estar na Liga Nerdola, tem que ser que tá sério, né? Não, senão não dá, né, velho? Não tem que ser nem. Não dá. Não tem coisa. Olha o quanto a galera pega no meu pé. Qualquer live que eu vou. Qualquer live. E assim, não é a bancada. O chat. Já descobriu até, fez a pirâmide e pá. Foda-se. Eu tô cajando e não, tô nem aí, velho. Quanto machona que tem aqui, gente. Quanto machona, até hoje. Exatamente. Foda-se. Tô nem aí, bicho. Tô nem aí. E eu levo tudo na esportiva. A vida tem que ser assim. A gente já passa por tanta preocupação, tanta coisa. Não, porque se não for, gente. Se não for, você morre. Você se enfata. Sim. Com certeza. Se a gente não levar na esportiva, não é? O sindicato da Lacrate já chegou a Luana pra zoar, já ou não? Já. Já está instalada, já. Não, 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 não. Tu não conhece o sindicato da Lacrate. Ah, o sindicato da Lacrate. Eu achei que era a Lacrate. O sindicato da Lacrate. Não, não. O sindicato da Lacrate. O Matheus. Ah, meu pai. E tem o canal, o sindicato da Lacrate. Ah, meu pai. E aí ele faz vídeo, vídeo com músicas, sobre a galera da Liga. O primeiro que saiu foi o meu. Ah, mas aí que deu o clipe lá que eu estava no porta-malas, é isso? Fizeram o clipe da Liga Nerdola, eu estava. No blusa preta, boi na rosa e no porta-malas. Eu acho que ele fez no Machurique. Não sei, eu acho que não sei, não lembro. Foi no Machurique, foi. Tu entra lá no sindicato da Lacrate, é o YouTube dele, sindicato da Lacrate. O Matheus é muito gente boa. A abertura nova da minha live de terça-feira, ele que fez. O cara é sensacional. Ele é muito gente boa. E ele é tipo o nosso arqui-inimigo, né? Nós somos a Liga Nerdola, ele é o sindicato da Lacrate. Tá entendendo? A zoeira é essa. É, só que a zoeira é essa, é brincadeira. Tanto que ele vem e chama, ele me chama de quarentão, não sei o quê. Em vez de ser quarentão, não sei o quê. Luana, tá sem óculos, Luana? Você percebeu, né? Que eu faço assim. Você está aproximando muito o rosto da tela do computador. É por não chegar. Ó, sou apenas um fã. Levou na esportiva, os Nerdola são que tá sério e pura. É muito amor envolvido. Mas é verdade. É isso mesmo, eu sou apenas um fã. Mas depois eu fiz o 50 ao sério. Depois eu fiquei mal, bicho. Depois eu zoei o menino. Não tem nada a ver, porra. Mas o Luana, a Luana, assim, a Luana, assim. Não, mas é que tá, se eu dou um apelido pra você, a gente já fez live, 50 mil live. O negócio é que a gente foi, foi muito automático. Quando eu falei cabeludinho, é do nada. Você, ó, namoro, eu tava lá. Mas eu fui, meu Deus, tadinho, desculpa. Mas não é, cara. Mas é assim, ó. Tem que ser assim. Por que que essa galera lacrola tem raiva da gente? Porque eles não são assim. Que nem piada eles sabem fazer. Porque a piada deles é o quê? É tudo politicamente correto. Sabe? Aquela porcaria. Então, eles têm raiva da gente porque a gente é assim. Porque a gente, além de ter uma base de fãs e obrigado a vocês que nos seguem, né? A gente só tem a agradecer. A gente tem essa amizade entre nós. Um zoa o outro, outro brinca e tal. Eu vou aqui, aí eu vou aqui na live do fulano, aí volto aqui na live do ciclano. Sabe? Cara, é assim, velho. Sabe? É assim. Entendeu? Então, é... E a vida tem que ser assim. A vida tem que ser levada assim. Sabe? Eu, graças a Deus... Porra, eu tenho 53 anos, cara. Eu já vivi coisa pra caralho. Mas, eu vou ser franco. Eu lancei um vídeo agora essa semana. O vídeo da quarta-feira. Eu falando sobre o pertencimento. Sabe o que é pertencimento? É assim. No mundo das motos, que eu tenho canal de moto também, tu sabe, né? No mundo da moto tem pertencimento. O cara, às vezes, compra uma Harley pra pertencer àquela tribo. Do cara que tem Harley, a galera que se encontra. Então, isso é pertencimento. É uma coisa que eu tenho canal de moto, eu nunca tive no meu canal. Pertencimento. Porque lá, os outros criadores de conteúdo, um quer comer o fígado do outro, velho. Ninguém ajuda ninguém. E esse sentimento de pertencimento, eu tenho aqui com essa galera. Depois que eu criei, quer dizer, que o Gustavo Barba criou o Canal 51 Geek, eu aprendi que eu tenho esse, esse é o meu pertencimento. Eu pertenço aqui. Sabe? Eu me sinto bem aqui. Eu me sinto dentro dessa tribo. Tá entendendo? É o que os Lacrola não tem. Não tem. Por exemplo... O negócio deles é só o Pix. Acabou. Por exemplo, o meu canal tem quase 40 mil, né? Quase 38 mil inscritos. É um canal pequeno, se você for ver o tamanho do YouTube, né? Pra mim, eu que conquistei tudo sozinha, né? É maravilhoso. Mas eu tô falando assim, né? Uma questão assim. Então, assim, eu lembro que quando a gente se juntou com a Liga Nerdola, quando o Heróis e Mais me ajudou, quando eu tava sendo cancelada, eles tinham quase 100 mil inscritos. Eles não iam ganhar nada com isso. E eles quiseram me ajudar. E aí, depois, por exemplo, quando a gente faz live de Disney, quando o negócio da Pequena Sereia aconteceu e tal, cara, o pessoal da Linhagem Geek, que tem mais de 300 mil, o cara me mandou mensagem. Luana, eu quero você na minha live porque Disney tem que ser com você. Você que entende. Você não sei o quê. Pô, o canal que tem 10 vezes mais. Então, assim, o negócio, gente, aqui não é número. Aqui é porque a gente prega os mesmos ideais. A gente tem os mesmos ideais, as mesmas ideias, né? O meu canal... Claro que a gente pode discordar de um filme ou de outro, mas o importante é o ideal, que é igual... Quer ver um exemplo? O meu canal tá com 1.200 e tantos inscritos. Eu gravei um vídeo do Pinguim pro Heróis e Mais. O Elvis pediu pra mim gravar um vídeo, porque como eu conheço de Batman e tal, ele pediu pra mim gravar um vídeo, para inserir no vídeo deles falando sobre o Pinguim. E olha o tamanho do canal dos caras. Um dia que ele fez um vídeo sobre uma mulher que ela tava falando sobre a vida de ser dona de casa, no mundo de hoje. A mulher é dona de casa no mundo de hoje. Aí ele pediu pras mulheres da Liga mandar um áudio pra ele, o que a gente achava sobre isso. E foi interessante que cada uma falou uma coisa assim, diferente. Não diferente, mas com um ponto de vista diferente, né? Então, ele fez questão. A Luana, o Dano, o Amo Falar, a Carol, a Liana e tal. Então, foi bem legal. Acho interessante. Então, ele quis a opinião das mulheres, né? Não sei. Então, já que tinha homem, quer a opinião das mulheres? O que elas acham isso e tal? Então, é muito interessante. Por exemplo, eu lembro que a primeira vez que a gente gravou com um traje cômico, o Wagner, que eu sou muito fã dele. Eu sou muito fã. Tanto que quando eu coloco o vídeo dele aqui na televisão, a mamãe olha assim pra mim. Luana, é aquele menino de novo que você tá assistindo? Eu assisto vários vídeos dele, né? E eu falei assim, mãe, não tem aquele menino que eu sempre assisti? Você acredita que eu vou fazer live com ele hoje? E eu vou fazer uma pergunta pra ele hoje? Eu fiz um corte disso. Porque ele tem mais de um milhão de inscritos, entendeu? Fico, pô, tô gravando com o cara, tô fazendo uma pergunta pro cara, não tem? E o Wagner é muito de boa, gente. Que menino humilde e legal, cara. Tu já participou lá do meu canal, tu sabe que toda segunda-feira eu tenho entre risas e sabedoria, né? Então, tipo, segunda-feira agora é o André, o filho do Elvis, que a gente chama que é o filho do Elvis, o André, do Papo Nelly. Vai ser segunda-feira agora. Na outra segunda, dia 28, vai ser o Wagner Tomazone. Jura? Jura? E no dia 11, o Mafinha. Cara, o Mafinha é muito... Você sabe que o Mafinha... O Mafinha é o criador da Liga Nerdola. Quem criou a Liga Nerdola foi o Mafinha. O Mafinha junto com o Macho Geek e com a linhagem. Eles que criaram a Liga Nerdola. Falei com o Mafinha no celular, Mafinha. Cinco, então, beleza, pode ser dia 11? Falei com o Wagner Tomazone, mandei um WhatsApp pra ele. Você podia chamar um dia eu e o Macho lá. Não, eu quero chamar o Macho pra esse quadro, mas só depois que o Macho aparecer. Porque é ruim de fazer assim, porque... Tipo, como eu fiz com a doutora Geek, foi legal lá no outro canal. Mas, tipo, muita coisa ela não quer falar. Muita coisa ela não fala, porque como ela ainda é só aquela... É, esse aí é o Gabriel Fraudo. Falso esse aí. É falso, gente. Pessoa aqui falando a linhagem Geek, né? Não, gente, é falso. Não, não. É falso. É só dizer pra ele mandar um WhatsApp pra ele. Duvido que ele vai mandar, porque não é ele. Não é. Então, sabe? Então, tipo assim, eu quero esperar o Macho chegar nos 100 mil. Que daí ele vai mostrar o rosto, ó. Aí eu vou chamar ele também. Aí eu quero o Macho aqui no meu canal também. Mas o Macho já teve em live minha, cara. De bancada? Já teve também. De terça-feira? Teve um dia... Cara, ele é muito gente boa, velho. Eu fiz até um corte. Antes do Machando. Antes desse negócio todo de Machando e tal. Ele veio fazer uma live comigo. que era sobre Exterminador do Futuro. Eu fiz até um corte dessa live que ficou muito legal. Porque eu fiz uma pergunta pra ele. E ele bugou com a minha pergunta. Eu disse, não, calma. Repete sua pergunta. Porque o filme é estranho mesmo. O filme, ele é difícil, né? E aí tá. Eu não entendi essa coisa de Machando e tal. Mas eu queria que ele faz a gente zoar mesmo, entendeu? Zoeira, gente. Por que o Macho sumiu assim? Me abandonou, gente. Me abandonou, acabou. Não, ele tá... Ele tá assim, ó. Pra quem, de repente, o Macho tá passando por alguns problemas pessoais. Eu falo assim, mas ele tá com problema pessoal, tá, gente? Tá com problema com o pai dele. Então tá complicado, tá? É. Luana, agora eu vou pra lá. Aí o Gui vem pra cá. Tá? E a gente vai... Ai, troca-troca, é delícia. Ele vai fazer esse troca-troca. Ai, quem não, não, não. Oi! Que a Luana, dois, cinquentão, toca o Gui. E aí vem o... Olha isso aí que vocês estão fazendo. Meu amor. Feliz aniversário de novo pra você. Obrigada. Muitos anos de vida. Eu já mandei mensagem pra ti no WhatsApp, mas eu tô mandando agora pessoalmente. Muitos anos de vida. Que essa data repita-se por muitos e muitos anos. Que tu continue sendo essa pessoa maravilhosa, divertida, bom caráter que você é. Tá bom, minha querida? Pode mentir. Beijo pra você. Pode, pode. Ah, vai te lascar, deixa eu me esquecer. Eu vou te xingar já, porra. Eu vou te elogio. Tu quer que eu te xingue? Eu acabei de te elogiar, agora tu queres que eu te xingue, porra? Não, não quero. Com carinho, eu vou te mutar. Beijo, meu amor. Eu vou te mutar. Não, beijo. Fica com Deus. Faguinho, tô. Abraço até quarta-feira. Eu tô lá no Faguinho de novo, só nas sombras. Na verdade, até domingo. Domingo nós vamos estar lá de novo com os Neves Barbados. Ah, lá no Neves Barbados? Beleza. Mas na quarta-feira eu tô de... Só de assombração. De vez em quando eu entro assim, é, e volto. Tchau, amor. Pessoal do chat, um abraço. Boa noite a todos aí. Curtam uma live aí com a Luana. E o Gui já tá vindo pra cá também. Tá bom? Isso. Fala pro Gui. Faz o troca-troca aí com o Gui. Oi, denguei. Tchau. Ah, foi isso aí. Valeu. Né, Faguinho? Faguinho, você tá fazendo live, Faguinho, com a Liga? Primeira live de mim é sua, com você. Na verdade, eu ainda tô me libertando de mim, né? Eu tenho um pouco de vergonha de mim, né? E eu vim pra internet justamente para... Para me vencer, digamos assim, né? Vencer o meu complexo. E tá funcionando, tá legal. Tô conhecendo bastante pessoas bacanas. Isso aí. O primeiro foi o Omar, depois foi o cinquentão. E assim vem vindo uma galera muito bacana. E eu me sinto bastante acolhido pelo pessoal. É isso aí. É isso aí. Vem mais. Vem mais aqui pra minha live também. Deixa eu só ler mais um pouquinho o pessoal aqui, ó. Eduardo, ó, Lu, precisa... Gente, eu tô sem óculos e sem lente. Por isso que eu me aproximo muito pra ler, tá? Precisa fixar pelo menos uma vez por mês o Cine Pipoquinha Clássico. Pra gente discutir, principalmente os filmes clássicos. Verdade, cara. Verdade. Só que esse mês, mês de outubro, eu sempre faço o filme Pipoquinha Terror. Só que eu não tô conseguindo, gente. Eu tô trabalhando muito, muito. Vocês não fazem ideia. Passando os perrengues, depois volta. Né? É a vida, né? Passando os perrengues, depois volta. Mas eu quero fazer pelo menos um ou dois filmes Pipoquinha de terror esse mês, né? Qual o filme de terror aí clássico que a gente não fez? Porque eu já fiz, ó... Exorcista, Poltergeist, Brinquedo Assassino. Talvez o Jason, né? Eu já assisti o Jason com vocês, eu acho. Não vou lembrar agora. Ó, Linhagem Geek aí, Falso aí. Você vai falar isso? Eu tava dando até salve pros meus fãs. É, eu vi que você tava aí, o pessoal. Olha aí, Luana, Linhagem Geek. Aí é Linhagem Geek. Não é a Linhagem Geek. Né? Mas é, se fosse o verdadeiro, estaria na lá. Exatamente. Porque eu mandei o link pra Liga Nerdola. Ele estaria no grupo da Liga Nerdola, se fosse. Né? Mandei lá. É verdade que já... Que se multiplicar a idade da Luana por 10, não dá a idade da... Ah, cadê o cinquentão? Vamos mandar. Vamos mandar pra isso aqui. Pera aí. Vou tirar o... É verdade. Verdade, Ender. É verdade. Vamos mandar pro cinquentão agora isso aqui. Vamos mandar daqui a pouco, aliás. Vamos mandar daqui a pouco. Não dá, não dá, não dá. Nossa, vezes 10, 390, gente. Não dá a idade dele? Pelo amor de Deus. 100 likes, parabéns, Lu, sucesso. Obrigada, meu lindo. Obrigada. Obrigada pelo carinho de vocês. Rodolfo, assisti ontem Doende Verde. Doideira. Doende Verde é o quê? É uma série? É um filme? Não sei. Doende Verde... Ah, é do Homem-Aranha. Fala, Gui! Trouxe o diálogo. Não, tá guardado. Mas tá sempre guardado. Você nunca traz o diálogo pra minha live? O que aconteceu? Não. Não, até porque já passou das 10, né? Condomínio, aí já viu. Mas, Lu, meus parabéns. Obrigada. Saúde, sucesso. Muitas presepadas aí, né? Muitos deacolites, né? Nossa. Mas, Gui, eu vou te falar um negócio. Eu assisto 10 deacolites pra não ter que assistir um anel de poder, Gui. Sério. Boa. Boa, cara. Eu não consegui ver o último episódio, Gui. Não fiz vídeo ainda, porque eu não consigo assistir aquilo. Nossa senhora. Nossa senhora. Não, mas é horrível mesmo. Eu vi, tô pra fazer review, não dá, cara. Esse último episódio da segunda temporada é horroroso. É muito, muito. Esse aí não é spoiler, não. A Liana já me deu um spoiler já lá. Ah, eu odeio isso, Gui. Sabia que ela não ia segurar. E tem o quê? Uma hora e meia de episódio? Porque também, pra que fazer um episódio de uma hora também, gente? Vamos lá. Deacolite, pelo menos, era meia hora. Eu vou defender Deacolite aqui. Pelo menos, era meia hora aquela bosta lá. Pelo menos, você ria. Tinha as bruxas de medo. Você ria disso, entendeu? A Neste Poder tem nada pra você rir. Tem nada pra você rir, cara. Nada, nada. Horrível. Ainda querem fazer terceira temporada de Sajossa. Não, que demora uns 15 anos, hein, gente, pra gente se recuperar. Porque, Gui, esse ano tivemos Belma, Deacolite, Anéis de Poder. Gente, dá um tempo, gente, pra nós, que produz conteúdo, gente. É. Dá um tempo aí, cara. Dá um respiro, dá um respiro. Vai ter a série de criança, criança, criança do Star Wars final do ano. Nossa. Acho que era de Tom Cruise, Jesus. A gente tem um elefante com um pinto na cara, bicho. Um elefante. Aquilo lá não, Lúcio. Eu não tô aqui até agora, gente. Não dá. Não dá. Você imagina a cara do George Lucas vendo o que que se transformou na saga dele? Você imagina? É, é ele que meio que permitiu antes, né? Então. É. Mas, coitado. Ele vendeu achando que ia dar bom, gente. Ele foi enganado. Né? Fui tapeado. Cadê? Fui tapeado. É o George Lucas, gente. Caterine Kennedy, coitado. Né? Meio. Ai, ai. Ó, Scooby-Doo. Mas, Scooby-Doo é bom demais. Com certeza, Scooby-Doo. Aquela Velma. Tem um especial de Halloween, o pessoal falou. Sim, é. Que é o que encerra. Era pra ter. Pra terceira temporada. Porque, spoilers, tá? Vai ter a review, mas já vou dar spoilers. A Velma volta à vida. A Velma volta à vida no final. Tô tão feliz que ela tinha morrido. E eu tava com medo de ir pro inferno. Ah, tava tão feliz. Eu ia falar. Pelo menos ela foi pro inferno. Ah, puta queira. Não é? Ela voltou à vida e era pra dar o gancho pra terceira temporada, mas não. Ficou cancelado. Ah. Ficou cancelado. Então, eu nem vou fazer esse Halloween, não. Não quero achar, não. Eu quero na minha cabeça que ela tá no inferno. Pronto. Não, é horroroso esse especial de Halloween. É pior que as duas temporadas juntas. Ah, para, Gui. Não pode. Não pode. É pior. Não. Não. É pior que tem participação especial de uma cantora que eu nunca ouvi falar, que só sabe ficar rebolando toda hora naquela desgrama lá. É a Anitta? A Anitta na hora? É quase isso. É quase uma Anitta da gringa aí. Nossa, horrível. Mas vamos lá. Quanto tempo tem? Tem pelo menos 15 minutos só? Não. É quase uma hora. Ai. Ai, meu pai. Ai, meu coração. Gente, não dá. Ó, você quer abrir canal no YouTube? Sério. Só faça filmes clássicos, que aí você só vai ver filme bom. Não fala de filme novo, não. Só faz filme clássico. Quando eu pego para falar de um filme clássico, Gui, que delícia, meus olhos brilham. As pessoas comentam no meu vídeo. Quando eu falo de um filme bom, né? A pessoa comenta assim, gente, como é bom ver os olhos da Luana brilhando. Por que falar de filme bom? Nossa senhora. Ai, gente. Não há lógica, cara. Se eu não gosto de uma obra, eu nem assisto, porque eu sei que eu vou passar raiva. Então, eu já descaro. Mas o negócio, meu amigo, é que eu não gosto, mas eu preciso assistir para fazer um vídeo. Porque tem gente que chega e comenta assim, por que você assiste, então? Meu Deus, por que eu preciso fazer vídeo, gente? Conteúdo, conteúdo. Você acha que eu queria ir dentro do cinema, ver Coringa 2, duas horas e vinte de filme? Você acha que eu queria ter feito isso no meu sábado, gente? No meu sábado. Queria, não. Ó, cadê? Ó, eu estou sem óculos e sem lente, Gui, por isso que eu faço assim para ler, tá? Henrique, ó. Ah, sim, isso. Eu vou até aumentar. Sei bem como é que é. Sabe como é que é, né? E eu estou com infecção no olho, gente. Eu estou usando dois colírios por um mês. Menino, um colírio é antibiótico. Eu não sabia que tinha antibiótico para olho, não. De tão feio que tá. Tá feio. Ó, o especial tinha tudo para ser uma história emocionante. Mas não, eles fazem questão de quebrar a atenção para fazer uma piada merda. Henrique, onde que tinha... Tinha tudo para ser? O especial da Velma, gente. Não tinha tudo para ser. Não tinha como. Não tinha como, meu lindo. Não tinha como. Mas, Gui, você viu as duas temporadas da Velma? Você viu a segunda também? Vi. Só falta fazer a review. Porque eu não tive coragem de fazer a review ainda. Não, mas, ó, se eu assisto, eu já faço review já. Porque, pô, eu assisti, cara. Não, o pior é assistir. O pior não é fazer vídeo e zoar. É. Não é. O pior é sofrer. Sofrer ali assistindo, sabe? Essa pouca vergonha. Ah, nossa senhora. Nossa, é muito ruim, gente. É muito ruim. E eu acho a segunda temporada pior que a primeira. Também. Porque a segunda temporada tem tudo que a primeira tem de ruim e mais a religião. Ainda mais a religião. Só que o final da segunda temporada é maravilhoso. Mas agora eu tô sabendo que não é maravilhoso mais. Não, gente, spoiler de Velma, tá? Eu vou fazer um favor pra vocês. Spoiler. Spoiler de Velma. Puta que pariu, né? Final da segunda temporada, ela morre e vai pro inferno. É mais maravilhoso que tava. Tá. Agora você fala que ela volta. Ah, não, gente. Aí chega o especial de Halloween. Acontece um monte de presepada com a turma. E tal. A Velma lá de fantasma. E ela ia realmente... Não, conta mais não que eu tô um assusto agora. Eu tô um assusto. Eu tô um assusto. Eu vou assistir. Não. Não é isso. É só presepada esse especial de Halloween. De novo, é pior que as duas temporadas juntos. Pelo amor de Deus, gente. Gente, eu vou beber umas 10 cervejas. Eu vou entrar com um alcoólico se eu beber 10 cervejas, né? Pra assistir isso, gente. Eu não vou aguentar, não. Gui, lembrando que eu tenho que assistir anéis de poder. Vixe. Só lembrando vocês que eu preciso achar anéis de poder ainda. Ai, ai. Ué, Lu, não desistiu de ir assistir? O quê que eu desisti? Mano, eu tenho que assistir, gente, pra fazer vídeo. Dá a viu no canal. Por exemplo, foi bom o Deacolite ter cancelado? Claro que foi bom. Mas dava a viu no canal. Dava a viu. Isso aí eu vou sentir falta. Dava a viu. Entendeu? Dava a visualização. Vai, tem mais 10 temporadas. Me dá a visualização aí. O pessoal que é escrito gosta mais de quando a gente fala mal de alguma coisa do que quando a gente fala bem de alguma coisa. Com certeza. É, exato, Faguita. Até pra gente alertar o pessoal aí, né, também. O pessoal comenta. Eu gosto de ver a lua não sofrer. O pessoal comenta no meu vídeo. Um dia, Gui, eu fiz, Faguita, eu fiz uma enquete, né? Vocês querem que eu assista The Marvels no cinema, pra fazer vídeo logo? Ou eu posso esperar? 65% vai no cinema. Vocês acreditam? Eu vou voltar pra eu ir. Fui ver. E ainda aturei um casalzinho quase trepando do meu lado. Vai pro hotel, gente. Pelo amor de Deus, não. Uma coisa é dar um beijinho no cinema. Outra coisa é o casal do meu lado, pelo amor de Deus. Não. Que horror, gente. Não, sério. É uns beijos barulhentos, gente, no cinema. Não faz isso, não, gente. Nossa. Pode dar beijo. É gostoso. Ah, já mandava... Na moral, já mandava a merda. Não. Fora. Cara, não dá não, Gui. E quando a pessoa chega atrasada, chega em 10 pessoas, que é todo mundo sentar junto. Você não vai sentar junto. Você chegou atrasado, aí a pessoa chega com a tela do celular, assim, não tem? Na sua cara. Tela do celular com a lanterna, né? Isso. Pra procurar lugar. E o filme é acontecendo. O filme do Coringa foi assim, dublado, né? Foi acontecendo. Fulano! Tem lugar aqui, ó. Moça, você pode um pouquinho mais pra lá comigo? E o filme é acontecendo. Moça, você vai mais pra lá pra gente sentar tudo junto? Fulano! Tem lugar aqui, ó. O filme é acontecendo, gente. Porra, cara. Não dá mais não, sério. Toda vez que eu vou pro cinema, eu passo raiva. Toda vez. Toda vez. Não tem uma. Não tem uma vez. É só preservar o calor. Não, principalmente quando é filme pra criança. Nossa, quando é desenho, gente. A criança ficou 20 minutos pulando na minha frente, assim, ó. Pulando, Gui. Pulando. Nossa. Ah, então foi quase igual quando eu fui ver Robô Selvagem. Não fui ver ainda esse. Não dá spoiler, não. Esse eu quero ver. Muito bom. Mas adianta. Muito bom, viu? Mais uma criançada. É. Não é a mensagem. É mensagem de família mesmo. Mas, ó. É. E eu adoro desenho, tá? Eu adoro ver no cinema. Mas, gente. Você tem que ir numa terça-feira, quando tá vazio. Porque se você vai num sábado, domingo à tarde, você não consegue ver o desenho, não. Criançada não deixa você ver, não. E a mãe tá fazendo o quê? Filmando a tela com o celular. Você acha que a mãe tá chamando a atenção da criança? Nossa, não tá. É. Deu certo. Não tá. Não tá. Eu fui assistir o Dead for Wolverine numa terça-feira de tarde. Justamente porque eu esperava não ter multidão. Aí foi bom. O Dead for Wolverine foi legal. A minha sessão tava cheia. Mas aí é um filme evento. Aí, beleza. Você fazer barulho, não tem? Mas fazer barulho na hora certa também. Não é? Aham. Sim. É igual aquele Homem-Aranha que tava os três Homem-Aranha lá. Tá doido, gente. Quando apareceu o Tomaguai, eu joguei pipoca no teto. Eu fui junto com a galera, entendeu? Eu joguei. Aí sim. Aí eu concordo que você faz barulho quando todo mundo faz barulho. Mas aí depois todo mundo fica quietinho. Fica quietinho? Não. Mas não existe mais ficar quietinho no cinema. Aí eu vou aumentar a tela aqui, gente, enquanto eu leio. Quando eu fui ver Reléon original no cinema, tava lotado. Tive que assistir no corredor por causa da criançada. Chorei demais quando o Mufasa morreu. Cara, mas naquela época tinha na Terninha. Nossa. É. Pô. Eu fui umas dez vezes pra ver o Reléon. Sério. Umas dez vezes. Eu tinha nove anos. A minha mãe não aguentava mais Reléon. A minha mãe adora. Mas na época ela não aguentava mais. Mãe, vamos ver o Reléon. Nossa Senhora. Ó, Sueli, parabéns. Deus te abençoe. Você é muito linda, charmosa. Nossa, simpatia em pessoa. Adoro pessoas. Obrigada, minha linda. Obrigada. Gente, então é isso. Eu acho, né? Pô, uma hora e meia de live tá ótimo. Quero agradecer a presença de todo mundo. Obrigada, gente, por vocês estarem aqui comigo na minha live de 15 aninhos. Olha. 15 mais alguns, tá? Eu, hein? É 15 anos. Do lado direito, mais 15 do lado esquerdo. O pior é que é que é 39, né? Então é 15, mas 15 é 9. É 15 cada pedra mesmo. O pior é que é mesmo. Meu Deus do céu, gente. Tô velha aqui. Tô velha. Não, o que é isso? Tá nada, Lu. Tá nada. Tô velha, gente. A Dona As Costas já chegou, já. Gente, obrigada. Obrigada a todo mundo que veio na live. Obrigada ao carinho de vocês. Obrigada, Faguito. Que venha mais vezes. Primeira live do Faguito aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, tá, meu lindo? Venha mais. Obrigada, Gui. Muito boa noite, Luana. Obrigado por eu ter participado aí. Obrigado, Gui. Obrigado a todo mundo que participou. A galera do chat. Estou muito feliz de ter participado. Isso. Eu tô feliz por vocês estarem aqui. Obrigada, Gui Silaski Santos. Adoro. Silaski pra quem, Gui? Silaski? Ah, pra esse bando de besta aí, sabe? Fica fazendo sua presepada. Principalmente a Dona Marvel. Cara, e a gente? Me aprontaram agora nos quadrinhos um gavinho arqueiro não binário. Ah, para, gente. Essa é a Marvel, né? Ah, não. Agora, pra mim, o ápice do não binário, o ápice do trans não binário e tal, foi na Dama e o Vagabundo, a live action. Você assistiu? Nossa. Que um cachorro que não sabia se era macho ou fêmea. Ah, não. Jesus. Você foi muito ruim. Pô, o cachorro, bicho. É só você olhar na labuda do cachorro que você vai ver. Não, o cachorro eu não sabia. Aí a mulher vestia ele de fêmea, mas ele era macho, mas ele não sabia. O cachorro, gente. Em 1910, se passa no início do século XX. Cachorro. Durmam com essa. Cachorro não binário. Jesus Cristo. Pra mim foi o ápice, sério. Pra mim foi o ápice, pelo amor de Deus. É isso. Obrigada, gente. Obrigada pelo carinho. Fiquei com Deus. E até mais. Tá bom? Valeu. Obrigada, Faguito. Obrigada, Gui. Obrigada a todo mundo que veio. E obrigada a você também que tá aí. Valeu. Tchau. Eu amo falar. Oi? Não, 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 não E aí